Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bayer, agora mudou o foco para o Rui, Bé. Cara, é o perfil, é o perfil. Vamos falar do Rui, Bé, e obviamente os fatos, o jogador, dá pra tirar, preço, comparações. Outra coisa, vou deixar o Mourinho falar por mim, hein? Mourinho vai falar do Rui, Bé. Porque, se eu não estou enganado, ele veio na época do Mourinho para o Tottenham, eu acho que foi. Enfim, ó. Pierre-Emile-Roiber foi discutido no Bayer, está na lista de potencial alvos para o meio campo. O clube tem contato com o agente dele, o Finis Arrave, né? Porque a relação... é, né? A relação Finis-Arrave-Béer, digamos que ela não é tão harmoniosa, meus amigos. Enfim. Aí o Christian Falk confirma e tal, né? Contrato até 2025 no Tottenham. O agente dele é o Finis Arrave. Cara, vamos lá. Pierre-Emile-Roiber. Quando o Tuchel assume, o que é que ele quer? Um meio campo físico, que dê liberdade para o Kimmich subir ao meio campo, com um bom passe, que dê o quê? Estabilidade ao meio campo. Pegada. Outra coisa que se comenta no Bayer, no perfil de contratações, desejo, vontade, briga, fogo, né? Tudo isso resume muito bem Ruiber. Eu não citei o Ruiber porque, cara, novamente, tirar jogador do Tottenham é complicado. Muito por causa do Daniel Levy. Ele negocia, ele arrasta, ele novela negociação. Por exemplo, o Ruiber é um dos caras mais consistentes do Tottenham. Eu não imagino hoje o Daniel Levy fazendo, abrindo mão do Ruiber facilmente. Sabe que contratar outro do perfil dele vai ser complicado, vai ser caro também. Por exemplo, 27 anos, eu não acho que por menos de 50 milhões de euros o Daniel Levy vai liberar ele. Mesmo faltando dois anos. Eu acho que é muito interessante também do Tottenham renovar com ele, dar novos termos ao Ruiber. Mas ele é isso. Luta, desejo, briga, muito bom com a bola no pé. Por exemplo, quando se fala muito desse primeiro volante do Bayer, se comenta muito do Palinha. O Palinha, ele é muito, como eu falei, ele chama muita atenção à parte defensiva, né? E hoje, aquela parte defensiva do Palinha salta muito a tela, né? Nossa, quem é esse maluco? Aliás, João Palinha, não. John Palinha, né? Agora na Inglaterra é João, não é em Portugal. Agora na Inglaterra é o John Palinha. Então, chama muita atenção. Se eu fosse comparar o Ruiber com o João Palinha. O Ruiber com a bola no pé é melhor que o Palinha. E o Palinha defensivamente é melhor que o Ruiber. Mas a diferença não é tão grande em ambas as partes. O Ruiber é um cara mais equilibrado. Ele te dá a pegada do Palinha com um passe melhor. Você precisa dessa dinâmica no meio campo do Bayer, né? Uma coisa é o Palinha no Furran, que é um time um pouco mais reativo, que joga muito ligando pro ponta, que joga muito bola na área no Mitrovic. Então, cara, são estilos e perfis diferentes. Por exemplo, o Palinha joga do lado de um cara, que é o Reed, que é outro cara de marcação, de pegada. A diferença é que o Reed, ele conecta mais as linhas, o passe ali pra achar o Andréas Pereira. No Bayer, não. No Bayer, você tem que jogar junto com o Kimmich, né? Então, é outra dinâmica, é outro companheiro de meio campo. Eu acho que o Ruiber encaixa até melhor que o Palinha. É um cara mais completo que o Palinha. E o Ruiber, ele tem uma coisa, ele tem uma coisa, como eu posso falar, o simples. O simples que faz a diferença, entendeu? Por exemplo, é um cara que não chama muita atenção. Eu já fiz aqui um vídeo exclusivo para menos, esse aqui, ó. Minha teoria ômega no futebol. Eu ia mostrar aqui, porque tem alguns exemplos de jogadores nesse caso. O que é a minha teoria ômega? Justamente o simples. Quer saber mais? Se torne membro. Tem a opção pelo YouTube e também tem a opção via Pix. O videozinho aí na descrição. E, ó, olha o que o Mourinho falou quando chega o Ruiber. Ó. Dá estabilidade e dinamismo ao meio campo. Ó o Mourinho falando aqui, ó. O B.E. é muito melhor tecnicamente que as pessoas acham, né? Aí fala, ó. O cara faz tudo. É... Ó, o cara faz algo maravilhoso. Porque simplicidade é gênio. É gênios, né? Você ser simples é gênios. E o futebol, às vezes, cara, a gente quer complicar muito. Mas o futebol é simples. Você precisa de jogadores do perfil, ó. Eu sempre achei que o time precisava de um perfil como o Ruiber. O que eu acho é que o Tuchel quer para o meio campo do Baia. Né? Porque essa necessidade de contratação desse primeiro volante do Baia, né? O Tuchel está pedindo há muito tempo. E o Ruiber encaixa muita conta. Agora, preço, 50 milhões de euros. Negociar com o Tottenham é um pesadelo com o Daniel Levy. Vamos ver, né? Eu acho que para essa tarefa o Brazo deve fazer um pouco de falta. Mas uma coisa que eu não entendi nesse tempo todo. Porque o Baia desistiu tão cedo do Álvares. Ó, o Álvares é dois anos mais jovem que o Ruiber. E eu acho que o Edson Álvares tem teto para ser o que o Ruiber é. Então por que desistiu tão cedo? E muito provavelmente o Edson Álvares deve ir para quem? Para quem? Para o Borussia Dotschmann. Lembra lá atrás que eu falava? Eu gosto do encaixe do Álvares. Tem o perfil. Mas é aquela coisa, né, gente? Quem gosta daquela grife, gosta de nome, sabe como é que funciona, né? Tamo junto, é nóis. Valeu. Caio Alken na mira do Baia de Munique. Vamos falar da temporada dele, do jogador. Obviamente, gente. É aquela coisa, se você desconsiderar a idade, a qualidade do jogador, ela é simplesmente inquestionável. Principalmente o último terço daquela temporada dele. Mas, ó, só queria falar uma coisa. Acho muito engraçado certos torcedores do Baia, né? Aqui do canal, principalmente. Não, a Premier League não é tudo isso. A BBC, a Premier League, super valorizada. Mas 95% dos jogadores que o Baia quer estão jogando aonde? Não sei. Não tá aqui quem falou. Que engraçado esse fenômeno aí. Muito engraçado. Falinha, Rui, né? Deca Rice, Mônus Caicedo, Walker. É um padrão, no mínimo. Muita coincidência, muita coincidência. Mas, enfim, cara. Caio Alken tem uma temporada bem atípica, né? O Pettenberg, que traz a notícia, ó, que ele tá na lista do Baia. Foi discutido internamente porque o Baia, eu fiz o vídeo sobre isso ontem, o Walker, muito provavelmente, deve sair do Manchester City. Ele já não tava muito feliz com a minutagem dele, mas ele voltou pro time titular. Mas, é... Virou banco na final da Champions e foi uma grande decepção para ele. Eu acho, eu achava, aliás, eu acho que ele merecia ser titular justamente pelos últimos 10 jogos que ele tinha feito. Ele tinha jogado muita bola. Mas, eu só tenho uma preocupação com o Walker. Já já falo. Mas, é uma preocupação normal. Enfim, ó. Discutido, o Baia está monitorando. Aí, aqui, o Patrick Bang, da imprensa alemã, fala. Já teve aquelas conversas iniciais. A gente sabe bem que funciona no mercado, né? Aquelas conversas iniciais. Mas, ele só tem mais um ano de contrato e é um jogador de 33 anos. Aqui, também, fala que o Baia discutir internamente é uma opção. Obviamente, eu acho que o futuro dele depende muito do Pavar, né? Por exemplo, o Kimi já é muito ligado ao Lucas Hernandes. E o Kai Walker, ligado à venda do Pavar, né? Então, cara, independente da idade, sai o Pavar e entra o Kai Walker. É um upgrade. Enorme, aliás, né? Joga de zagueiro, lateral também, né? Apesar que o Kai Walker, ele é mais lateral, lateral mesmo. Se você perguntar pro Walker, ele vai preferir jogar de lateral. Só que, no esquema do City, ali, nessa reta final, eu tava jogando mais de um terceiro zagueiro, ali, pela direita, né? Então, mais ali pela direita, né? Então, cara, vamos lá, ó. A temporada do Walker. Ele já não tava feliz com a minutagem dele no começo da temporada. Ele começa a titular, né? Ele termina a última temporada sem cessa da tripla. Titular, jogando bem e tal. Começa a temporada. O City não tava bem. Ele não tava bem. Aí ele tem uma lesão. Ele tem uma lesão que eu acho que ele fica uns dois meses... Eu acho que foi uns dois meses fora. Quando ele volta da lesão, cara, tem o Akan jogando muito, o Ake jogando muito e o Rubem Dias jogando muito. Entendeu? Então, tipo assim, ele ficou... Aí, outra coisa. No período que ele tava machucado, foi a ascensão do Rico Luiz. O Rico Luiz começou a aparecer. Tinha o Stones também jogando muita bola. E ele perdeu espaço. Aí vem Copa do Mundo. Pós-Copa do Mundo. Aí o time do City deu uma engrenada. Ele ainda variava ali alguns jogos titular, outros reserva e tudo mais. Aí veio a lesão do Ake. O Akan foi mais pra esquerda. E ele veio pra direita. Aí, novamente, nesse último terço ali, o jogo contra o Bayern. Os dois jogos contra o Real Madrid. Os jogos ali da Premier League que tava na reta final ali pra buscar o título. No jogo contra o Arsenal lá do 4x0, ele joga muita bola. Entendeu? Então, cara, esse último terço ali, digamos aqui, 12, 10 jogos, ele foi imoral. Ele, literalmente, buscou a vaga de volta dele no time titular. Merecidamente. Jogando muita bola. Aí veio o banco na final da Champions. Já tinha rumores dele saindo lá em dezembro. De janeiro. Porque é justamente infeliz com o tempo de jogo. Ele ainda quer jogar a Eurocopa. É, tem minutagem. Ele é um cara internamente muito respeitado. É jogador de alto calibre. Aí, realmente, eu acho que... Ganhou a tripla. Ganhou a Champions. É... Ficou no banco. Talvez, realmente, seja o melhor... Cada um pro seu lado e vida que segue. Aí, só a notícia de ontem, belezinha. Minha preocupação com o Walker. Na semana da final da Champions, ele tava com um incômodo. Apesar que o Guardiola falou que ele não foi titular, porque o Guardiola queria outro perfil de zagueiro. Não citou problemas físicos. Mas ele é um cara de 33 anos. E depende muito do quê? Da explosão. Tanto que fez o Walker... O Walker é um lateral. Mas o Walker é conhecido pelo seu apoio maravilhoso? Não. Pela parte defensiva. O Guardiola gostava muito dele ali nos primeiros anos. Porque ele é um cara muito rápido. Explosivo. Pra cobrir contra-ataque. Ele é muito bom nisso. Ele parou o Vinícius Júnior. Ainda, quando ele tá saudável, ainda é um jogador de alto nível. O problema é esse, por exemplo. Se o Bayern contratar ele, vai dar quantos anos de contrato? De dois a três anos? O preço. Eu acho que o preço não deve ser nada muito absurdo. 33 anos. Um ano de contrato. 20, 25 milhões de euros. Ou 15 mais bônus. Eu acho que deve ser mais ou menos nessa rotação aí. Então, só realmente a parte física. 33 anos. Um cara que depende muito de explosão, velocidade. Correr um cara muito rápido. Né, Walker? Mas, aquela coisa. Jogador não é movido a gasolina. Musculatura vai descastando. Entende? É só a única preocupação agora. Lateral zagueiro. Alto nível. Esse último texto de temporada aí dele. Provou que ele é um jogador de alto nível. É um jogador de alto nível. Tá? Vamos lá.